Olá, muito boa tarde. Hoje estamos na segunda-feira do Espírito Santo. Estamos no bodo da Guia, aqui na Vila da Praia da Graciosa. Tem comigo um responsável deste bodo. Olá Rui, muito boa tarde. Boa tarde. Então, como é que vai aqui o bodo? Vai bem, as pessoas estão-se a chegar. Já houve a missa e o cortejo da coroação. E pronto, daqui a instante a Friar Monteca deve estar prestes a começar. E depois, pela noite de dentro, supostamente vai chegar mais pessoas. Isto dá muito trabalho fazer este bodo. É quase sempre tu que estás aqui. Sim, já estou aqui há, pelo menos agora, há três anos consecutivos. Sim, dá sempre trabalho. Isto, não haja dúvidas. Há uns bodes que dão mais trabalho que outros. Quem opta pela carne assada e pelas sopas do Espírito Santo, claro que dá sempre mais trabalho do que o bodo este ano. Este ano o que é que vocês optaram? Este ano é o pão de leite e o queijo. O que era tradicional nesta localidade sempre, era o pão de leite, não? Sim, sim. Quando acabou as resquilhas, começámos com o pão de leite e o queijo. E depois entrou as sopas do Espírito Santo, também já passou por aqui. O ano passado, teve um irmão que ofereceu uma vaca, oferecemos a carne assada. E este ano, voltamos ao pão de leite e o queijo outra vez. Quantas pessoas tem aqui a ajudar o bodo? Este bodo deve ter à volta de 15 pessoas. A ajudar? Sim. Jovens, mando jovens, mais velhos, tu és o mais novo? Tenho tudo um pouco. Por acaso, as raparigas da Rifa e há pessoas mais novas que também colaboram. E tem pessoas mais velhas e tem pessoas intermédias. Portanto, tenho tudo um pouco. Nesta localidade costuma-se fazer também a festa de Nossa Senhora da Guia, que é muito em breve, já no próximo mês de julho. Julho, estamos há cerca aí de 40 dias da festa. Sim, a festa de Nossa Senhora da Guia em julho, dia 1 a 3, já fica divulgado. Os imigrantes já vão marcando as suas férias por esse tempo. Pronto, já nesse tempo já vai ter muitos imigrantes, já estamos em julho, vai ter muitos imigrantes cá na Graciela. Sim, e não só, e pessoas das ilhas que estejam a ver. Portanto, a festa vai ser de 1 a 3. Vai começar na sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Portanto, já o ano passado fizemos umas boas festas aqui na Nossa Senhora da Guia, com filha armónicas, uma marcha, vinda da Ilha Terceira. Este ano ainda não está o programa concreto. Posso dizer que tem já o Nuno Barroso, o Jaleimar, no dia 2 e o resto do programa está para a Prefe. Sim, e touradas? A tourada, em princípio, este ano não se vai realizar. A tourada aqui nesta zona é sempre engraçada, vai ali ao mar, não é? Pois é, mas a comissão não é muito grande. E este ano está a ser difícil fazer touradas na Graciela, ainda não começaram? Sim, este ano está um bocado complicado pelo que estou a ver. Pronto, as touradas também, as licenças são muito caras e às vezes não é rentável fazer uma tourada. E depois vocês vão optar também aqui por alguns artistas da nossa terra? Sim, sim, sim. Vamos ter os artistas de cada terra, vamos ter filha armónica de cada terra, o grupo de folclore. E pode vir alguma coisa de fora, estou à espera de respostas. E tem cada dia, no sábado já se sabe qual é. E também posso divulgar já na sexta vem o Alex. E no domingo finaliza com a Géssica Portugal, a irmã da Ruth Marlene. Já agora explica aos ouvintes quem é o Alex. O Alex é um cantor já mais veterano, entre aspas, que tem a música conhecida pelo Mr. Gay. Ok, já esteve cá na Graciosa uma vez. Sim, já esteve há muitos anos atrás. Ele entrou em contato comigo, estava com vontade de ver os Açores. E pessoas que têm vontade de ver os Açores, a gente também tem que colaborar um bocadinho de cá na nossa parte. Agora uma mensagem especial para os imigrantes. Principalmente convidá-los a virem cá à próxima festa. A esta já não dá. Sim, convidar todos os imigrantes e não só, e pessoas de todas as ilhas e do Portugal Continental, que venham às nossas festas no dia 1 a 3 de julho. Cá estamos para os receber, com muita vontade para trabalhar e teremos restaurantes, teremos tudo aqui à vossa espera. Rui, olha, obrigado e a continuação de boas festas aqui na guia. Obrigado, Lu. Boa tarde. E assim foi a nossa reportagem aqui na guia com o Rui. Rui, olha. E assim foi a nossa reportagem aqui na guia. E assim foi a nossa reportagem aqui na guia. E assim foi a nossa reportagem aqui na guia. O que é isso? 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 Vamos ouvir a filha harmónica União Praiense Amém. 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 Já agora é capaz de explicar aos nossos telespatadores? Adobos, açúcar, farinha, leverinha, a gente bate tudo, amassa tudo e depois quando está livre, a gente depois faz as folhas. Quanto tempo é que leva a alvedar? A gente amaçora mais ou menos por volta das 4 da tarde e agora são 20 para as 7, está-se a começar a fazer. Faz duas horas? A gente ama umas abas para a gente na altura de ver passar o seu Espírito Santo e depois agora esperamos que ela terminasse a alvedar novamente e agora temos a fazê-las. E a gente vai ver a Elamudina como é que se faz as folhosos. Ali a nossa amiga Fátima já o ano passado estava aqui a fazer as folhosos. Ah, estão a cheirar bem, estão boas. Agora só, nem a gente não aprovamos. Olá, boa tarde. Boa tarde, a gente não aprovamos ainda, mas vocês estão boas. Mas uma boa cozinheira tem que provar primeiro para o Espírito Santo. E a minha era saída por onde ela era olhada baixinho, na dava. Não sei se o Elamudina consegue ver ali as folhosas, elas estão a ficar rosadinhas ali, ó. Isso leva muito tempo a fritear, é rápido. Não, isto tem que ser devagar, senão fica cruas por dentro. É, pois por. E que já ficam boas, não é? Não é boas. Tem que ser bem cozidinhas. É, bem, estas estão boas. E tem muita saída às folhosas aqui no bolo. Tá, então. A gente vende 50 centavos cada uma. 50 centavos é muito barato. Ah, 50 centavos. 50 centavos. Ah, sim, sim. Esse é o seu camarão antigo, já é o meu antigo. Tem que ser custo de um tempo de mudar. Ah, é verdade. E agora uma mensagem para quem está a ver por esse mundo fora. Também oferecer uma filhãozinha a eles. Vire-se ali para a câmara. Se vocês quiserem dizer que tem umas filhãozinhas, tem aqui quentinhas, ó. Quentes. Mas só uma grande tem aqui. Mais delito. Mais delito, ó. Ó, quentes. Quentinha. Para toda a gente comer, vejo, tem que pagar. Sim, sim. Senão, na verdade, a gente está acima da guia. A gente tem que fazer isto para ser da guia. A gente está aqui a trabalhar de graça, capaz de ser da guia a ajudar a gente e fazer um dinheiro em pé a gente de fazer. E ela ajuda sempre. Ajuda sempre. Ajuda sempre. Nem que eu estava ano passado, que eu tinha bastante doente e ela ajudou-me para ir fazer a sua festa. E este ano, outra vez, é a mesma coisa. Olha, obrigado, boa tarde. E continuo por aí a fazer as filhãozinhas. Ó, e para toda a gente também. Saúde para toda a gente e boa exposição para vir à festa. Se ela não vir à festa, a gente não... A festa sem gente não é festa. Não é festa. Isso então não é. Pronto, e vamos ver mais algumas coisas que tem por aqui. Aqui em cima das mesas. Sabes isto é, ó, Helder, sabes isto o que é? Está aqui. Chama-se uma... É uma santola. Ou cavaco, não é? É uma santola. Essa lá é, ó. Não, é. Amém. 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 A Melus Construction traz a experiência do seu dono, sempre para terreno e apresentando o melhor staff para o satisfazer. Melus Construction. Antes da obra, venha confiança. Atreva-se a ter uma ideia e personalize-a com a GRW Personalized na Ilha Graciosa. O seu desejo é uma ordem.